A história do cinema brasileiro que celebramos hoje foi e está sendo escrita com câmaras e ideias, sem dúvida, mas também com muito suor, com uma criatividade única e com a diversidade cultural mais bela e rica do nosso planeta, que é a nossa cultura brasileira. Uma história que nos eleva como nação e nos transforma como indivíduos, que há décadas nos leva aos tapetes vermelhos mais renomados e que a cada apagar de luz e tela acesa, como mágica, nos transporta para mundos diversos, emoções e sentimentos únicos, mas que também é espelho, denúncia e expressão, parte importante da formação da identidade do nosso país. Cada filme brasileiro é uma janela para a nossa alma. Nosso cinema é um reflexo do nosso espírito reveliente e criativo. Do humor à crítica social, ele alia força, narrativa e resistência cultural. Reafirmamos hoje a potência do nosso cinema e a importância das políticas públicas para a indução desse setor. Sous-titrage Société Radio-Canada